E aí meu povo, vamos para mais uma notícia do canal Fofocando de Tudo. Rafa Kalima comandará o bate-papo com brotes eliminados do BBB 22. Isso mesmo, gente. A ex-participante do BBB, ela vai ser uma das apresentadoras do Rede BBB. O BBB está com a estreia marcada para o próximo dia 17. O Big Brother Brasil segue com muita novidade e uma delas é que se refere a ex-participante Rafa. Foi revelado nesta segunda-feira que a Rede BBB contará com uma comanda de Rafa. Ela comandará. Ela é a nova integrante, a influenciadora digital e ex-participante do BBB 20, Rafa Kalima. Ela se junta a Ana Clara e Hudson Vitor, no time que conta as novidades e comenta os principais acontecimentos da casa. Ao longo da temporada, os três comandará diferentes atrações nas redes sociais e no site do BBB. Rafa, ela vai ser responsável e ficará encarregada do bate-papo que tradicionalmente promove o primeiro contato da eliminada ou do eliminado com o público. No programa ao vivo, Rafa, ela vai assistir os vídeos que marcaram a trajetória do brother, que responderá as perguntas dos fãs e reagirá ao que aconteceu enquanto ele estava confinado. Além disso, a atração seguirá entregando o presente do eliminado. Em uma entrevista, Rafa contou como está se sentindo após essa novidade. Ela disse que está animada para começar no time e ela falou sobre a sua chegada na Rede BBB. Ela disse que é um sentimento de estar voltando para casa, mas agora espiando também. Ela ainda disse que pretende conduzir a atração com leveza. Rafa falou, quero me colocar no lugar de escutar para extrair de cada eliminado bons relatos sobre a experiência deles. Assim como quero ouvir e ter trocas com o público. Esse bate-papo é também com quem está em casa. Quero tê-los cada vez mais juntos. E aí, gente, o que vocês acharam dessa novidade? Gostaram de saber que Rafa vai comandar o bate-papo com os brotos eliminados do BBB22? Deixe a opinião de vocês no comentário, se inscreve no canal e até a próxima notícia. Tchau!